Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou te ensinar a fazer essa receitinha de pão de mel sem glúten e sem leite, deliciosa, para você fazer em casa para os seus filhos. Fica uma delícia! Essa é uma receita que eu adaptei a pedido da Silvana Laura Straub. Ela me mandou pelo Facebook a receitinha dela e com base na receita dela eu fiz essa receita para vocês. Então, obrigada Silvana! Esse pão de mel é para você também. Vamos para a receita então? Nós vamos iniciar colocando no bolo os ovos. Com o açúcar. Eu estou utilizando o açúcar mascavo, mas se você preferir outro açúcar, pode utilizar. Vamos misturar esses dois ingredientes. Pronto! Vamos adicionar o mel. Vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor do pão de mel. óleo vegetal. Pronto! Tudo bem misturadinho. Agora eu vou alternar os ingredientes secos com o meu leite com especiarias. Vou peneirar os ingredientes. Vou começar pelo cacau em pó. Você pode utilizar chocolate também, se preferir. Vamos desfazer os gruminhos. Vamos desfazer os gruminhos. Farinha de arroz. Aqui eu tenho leite vegetal. Eu fervi ele com as especiarias, cravo, canela e noz moscada. Para acentuar o sabor dessas especiarias no nosso pão de mel. Se você quiser, você pode colocar em pó. A noz moscada, a canela e o cravo em pó. Ou então ferver como eu fiz. polvilho doce e fécula de batata. Vou colocar o restante do meu leite vegetal com especiarias. Olha só que massa linda, brilhosa. Agora por último, eu vou acrescentar o fermento químico. Agora eu vou colocar nessa forma, com o furo no meio. Tem 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Eu coloquei apenas um papel manteiga no fundo. Pronto, agora eu vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180ºC. Eu vou assar por aproximadamente 30 a 35 minutos. Bom, o nosso pão de mel já assou. Olha só como ele ficou super fofinho. Agora eu vou cortar para você ver como ficou a massa. Olha só que maciez. Incrível essa massa. Agora eu vou colocar no pratinho para colocar doce de leite vegetal por cima. Aqui eu tenho doce de leite vegetal. Eu já te ensinei a fazer essa receita aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição, tá? Para você ter acesso. Vamos colocar aqui sobre o nosso pão de mel. Bom, então esse foi o nosso pão de mel sem glúten e sem leite. Incrível, super fofinho, saboroso. Você vai adorar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e eu te vejo na próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.